Olá, sejam muito bem-vindos. O debate virtual dessa semana vai falar sobre uma das condições mais prevalentes no Brasil e no mundo quando o assunto é a saúde bucal, a carie não tratada em dentes permanentes. Apesar de estudos recentes apontarem que a saúde bucal dos brasileiros vem melhorando na última década, a maioria das crianças e adolescentes ainda apresentam dentes cariados e grande parte dos adultos e os idosos precisam de próteses dentárias e de atendimentos odontológicos. Esse cenário aparece em dados preliminares da Pesquisa Nacional de Saúde Bocal que vem sendo realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. A situação se agrava em regiões mais carentes, onde o acesso ao tratamento é limitado e mesmo com ações voluntárias, a dentição destas gerações parece estar bastante comprometida. Para falar desta realidade, convidamos a nutróloga pediátrica Tânia Mária Perini e a dentista Juliana Fanaro, que é diretora da ONG Por um Sorriso, que já realizou mais de 60 mil atendimentos odontológicos em áreas isoladas do país. Tânia e Juliana, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Juliana, vou começar nosso bate-papo por você para a gente falar um pouquinho sobre esse que é um, quando o assunto é a saúde bucal, a care é o principal problema, né Juliana? Por que que essa incidência de care é tão grande na nossa população? Olha, eu acredito que o maior problema da incidência de care seja o pouco acesso à prevenção. As políticas públicas são muito mais no sentido curativo do que preventivo, né? E a care é uma doença que a gente consegue melhores resultados se a gente agir lá na prevenção, lá atrás, antes que ela se instale, do que resolver o problema depois que ele já está instalado. Porque depois de instalado a gente sempre vai ter que mexer nesses dentes, sempre vai ter tratamentos e sobretratamentos para resolver, né? Então o paciente que tem uma lesão de care em um dente, depois é um dente que sempre vai precisar de novos tratamentos ao longo da vida. Só que se a gente resolve isso lá atrás na prevenção e ele nunca precisar de nenhum tratamento, é uma coisa que a longo prazo, né? A gente evita procedimentos desnecessários. Então eu acho que a população como um todo não tem acesso à prevenção, né? Não tem acesso a políticas que ensinam a importância da escovação, a importância de uma dieta com pouco açúcar. Então, muitas vezes as pessoas não fazem, não é porque não querem, mas porque não sabem. Sim. Tânia, você como nutróloga, pediátrica, a CARI também é um problema diretamente relacionado, como a Juliana falou, à alimentação da pessoa, né? Como é que você acha que, queria que você faça um pouquinho sobre essa faixa etária, quando a gente vê esses estudos que eu estava lendo aqui agora, por exemplo, 12% da população brasileira de crianças de até 12 anos apresentam, 56%, se não me engano, esse estudo dizia que crianças com 12 anos apresentavam CARI. Qual é o principal gargalo, você acredita, para essa introdução, essa educação alimentar da criança que acaba gerando esse problema, Tânia? Olá, eu concordo com a Juliana de que faltam políticas de prevenção. A CARI dentária, ela pode ter seu início de prevenção desde o pré-natal, né? Desde o período intraútero, com a orientação nutricional dessa mãe, dessa gestante. A alimentação é rica em cálcio, rica em nutrientes que vão favorecer a odontogênese, ou seja, a formação desses brotos dentários ainda dentro da barriga da mãe, no período intraúterino, isso já é necessário. Então, a consulta de pré-natal precisa fazer parte da consulta de pré-natal, a avaliação e a orientação nutricional dessas mães. A gente sabe que existe, por exemplo, a necessidade da consulta pré-natal de uma a duas visitas ao pediatra durante o pré-natal. E a orientação que esse pediatra vai fazer não é para orientar quantos banhos essa criança tem que tomar, os cuidados com o coto umbilical, isso daí, após o nascimento, se faz. Mas a consulta do pediatra, ela já prevê essa prevenção no futuro, uma orientação nutricional da família, porque a alimentação dessa criança, ela vai depender do que a família se alimenta. E deficiências nutricionais e excessos nutricionais, hoje, andam muito juntos. A gente hoje tem, como a gente estava conversando, no obesidade e sobrepeso associada à desnutrição. Eu tenho crianças que se alimentam com excesso de açúcar, ou seja, um excesso de energia, açúcar no sentido de carboidrato, né? Dietas ricas em carboidrato, que vão alterar totalmente o pH dessa saliva, associado a dietas pobres em cálcio, por exemplo, em fósforo, em magnésio, em zinco, né? Ou seja, dietas hiperpalatáveis associadas a uma má higiene, propiciando a cárie dentária, que já poderia iniciar uma prevenção desde quando essa criança estava ainda no período pré-natal, com orientação dessa mãe, por exemplo, no pré-natal. Acho que isso já seria uma das coisas que poderia se implementar no sentido da prevenção da cárie dentária. Olha, Tânia, até fazendo... Desculpa. Pode completar, por favor. Completando o que a Tânia falou, uma coisa muito importante no pré-natal é o pré-natal odontológico também, né? Porque uma mãe que cuida dos próprios dentes, também vai ser orientada a cuidar dos dentes do bebê. Quando nascem os primeiros dentes da criança e que já precisam ser escovados. A gente tem muitas vezes, ou é muito comum ouvir, que não precisa cuidar porque é um dente de leite, esse dente vai cair. Mas esse dente vai estar na boca depois, onde vai ter um dente permanente também. E essas bactérias que são as calvadoras da cárie vão estar nessa boca também. Então, assim, esse dente de leite precisa ser cuidado. Essa família precisa ser orientada. Então, é mais um pré-natal que precisa estar... Que a gestante precisa fazer, porque quanto mais orientações ela tiver, melhor vai ser o cuidado com essa criança. Inclusive com prevenção de parto prematuro, né? Porque o quadro de infecção gengival, por exemplo, ele pode levar à presença de bactérias na corrente sanguínea e determinar um parto prematuro. Então, realmente esses cuidados estão muito necessários, Juliana. Como que é um assunto vai puxando, está diretamente relacionado ao outro, né? A gente acha que às vezes é só uma... Ah, é uma cárie só, como você falou no dente, mas olha quantos problemas que podem ser gerados e, enfim, por causa de uma má informação, né? Por falta de informação nesse pré-natal. Só para a gente contextualizar, terminar de contextualizar essa parte, Tânia e Juliana. Essa questão do pré-natal, a alimentação dessa mãe, uma má alimentação dessa mãe durante a gestação, ela pode gerar um bebê mais propenso a ter cárie ou isso ainda não está relacionado? Só a partir do nascimento que isso vai estar sugestionado? Como é que é isso? Na verdade... E só para completar, para depois você completar também, Juliana, você falou da escovação logo que os dentes começam a surgir, né? É realmente nesse período de quando começam a surgir os dentes ou ainda antes da dentição você já pode ter ali algum cuidado? Como é que é essa questão? Na verdade, para a gente ter a cárie, a gente precisa de diversos fatores. A gente precisa do dente, a gente precisa do carboidrato, que essa bactéria se alimenta do carboidrato, né? Para depois gerar os ácidos que fazem mal para o dente e precisa dessa bactéria, né? E precisa do tempo que isso tudo vai agindo. Então, se a gente não tem dente, a gente não tem a cárie ali. Exatamente. Mas a gente já sabe que as colônias que a gente tem na nossa boca, normalmente essa colonização é feita muito também da colônia que vem muito da boca da nossa mãe, da nossa família, porque não são bactérias aleatórias, né? A gente vai ser colonizado por bactérias depois que a gente mata. A vida toda. Então, obviamente que quanto pior é a saúde bucal familiar, isso está muito relacionado também com a nossa saúde bucal depois dessa criança, né? Mas ela só vai ter um risco de desenvolver cárie depois que ela tem dentes. Mas, obviamente, depois que tem dente, tem que ter escovação. E essa família tem que estar orientada a isso, né? Perfeito. Puxando um pouquinho a sardinha, assim, para o lado da nutrologia, a gente sabe que, por muito tempo, a gente teve uma melhoria no campo da nutrição, mas a insegurança alimentar, ela vem voltando em todos os estados brasileiros, né? E essa insegurança alimentar, desde o período pré-natal, você já traz riscos para essa saúde bucal. Essa microbiota que a Juliana fala, esse pool de bactérias, de vírus, de protozoários, de todos os micróbios que a gente vive dentro dele, porque existem muito mais células microbianas no nosso corpo do que células nossas mesmo, a qualidade desse tipo de bactéria depende da nossa nutrição, porque somos nós que alimentamos essa microbiota. A nossa boca, ela tem bactéria, a nossa boca não é uma cavidade limpa, é uma boca, é uma cavidade que se comunica com o meio externo e é onde tem presença de bactérias, né? E a nutrição, o aleitamento materno fundamental na promoção já do início da formação dessa imunidade, na formação de uma adequada, de um adequado quadro nutricional, de um adequado quadro microbiota também dessa boca, porque o leite materno é um alimento vivo e dinâmico. O leite materno tem as quantidades exatas de macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras e de micronutrientes e junto dos nutrientes também possui organismos vivos, possuem lactobacilos e possuem nutrientes para o crescimento desses próprios lactobacilos e ainda produz, ainda fornece a essa criança as imunoglobulinas, ou seja, ela dá o bicho e também dá o bicho bom, digamos de passagem, né? O leite materno fornece os lactobacilos adequados e que vão ajudar a defender esse bebê e ainda fornece as armas, como são os anticorpos e as imunoglobulinas que são produzidas de acordo com a saúde dessa mãe. Então, o estado nutricional dela é importante, o aleitamento materno é o primeiro passo para a prevenção de caries dentárias, né? A higienização, que a Juliana fala muito bem, é necessário ter o dente, mas essa boca já está contaminada desde antes de nascer e aí tem que ter o cuidado da higienização dessa boca. Esses primeiros dentes vão acontecer ali em torno do sexto mês de vida, né Juliana? Em torno do sexto mês de vida, algumas crianças podem aparecer antes. Eu digo que quanto mais tarde, melhor também, porque é menos um problema para essa mãe ter que se preocupar com a higienização desse dente. Tem mãe que chega no consultório, ah, mas já tem um aninho, não nasceu os dentes. Eu falei, calma, que eles vão aparecer, menos um trabalho para você. Porque junto, na própria caderneta da criança, que as pessoas não leem, não valorizam, só pegam a caderneta da criança para levar para o pediatra e para levar para a clínica de vacina, lá na caderneta da criança já tem as orientações de como fazer essa higiene dentária e de quais são os dez patos necessários para uma alimentação saudável, né? Então, é muito precoce que se tem que iniciar a prevenção da carne dentária e que depois, com a alimentação, que são coisas que a gente ainda deve falar aqui, isso se prossegue sempre no sentido de prevenir. O tratamento é quando a gente realmente já não tem mais jeito, né Juliana? É, aí depois começou a tratar, infelizmente, aí a gente já perdeu a batalha. Aí tem que, já chega no, já é curativo, não tem mais jeito. Tânia, para a gente fechar esse ciclo, né, na verdade, então a gente já falou dos cuidados que tem que se ter ainda no pré-natal, quando a criança ainda é um bebê. Depois que ela, de fato, é uma criança ali, já está, qual é o tipo de alimentação que essa criança, ela precisa ser educada a ter para que ela seja um adulto mais saudável e com menos apropriação a ter carne? Pois é, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de idade. Após o sexto mês de idade, ou em torno do sexto mês de idade, se inicia a alimentação complementar, que deve ser feita com comida de verdade. É nessa fase da introdução alimentar que vão surgir os primeiros dentes. E aí é preciso, eu brinco aqui com as famílias de que eu nunca vi um pé de biscoito. Então, o biscoito não é comida de verdade. Não é porque o biscoito é de polvilho, o biscoito é de vento, o biscoito é de não sei o quê, que não dá em pé. Então, essa criança, a partir do sexto mês, a partir da introdução alimentar, ela precisa comer comida de verdade, comida colhida, plantada, colhida, cozinhada em casa, que tenha fibras, que evolua, que estimule, daqui a mais perto de um aninho, estimule a mastigação, inicialmente pastosa, depois, perto de um aninho, já vamos colocando a comida mais na textura da família. E as crianças que, infelizmente, não conseguirem fazer aleitamento materno, ou que a mãe volte a trabalhar, ou que não consiga manter o aleitamento materno, é preciso fornecer fontes de nutrientes, como o cálcio, por exemplo, a vitamina D, já existe o protocolo de suplementação de vitamina D, até dois anos de idade, de todas as crianças, desde o primeiro mês de vida, até o vigésimo quarto mês de vida, deve receber suplementação de vitamina D, e deve tomar leite, por isso o nome lactente. Lactente vai até dois anos de idade, são crianças que ainda precisam de uma dieta láctea, porque a principal fonte nossa de cálcio são os derivados de leite. Infelizmente, a gente precisa dos derivados de leite, dos leites em geral, para os... agora é preciso tomar muito cuidado quando se fala, por exemplo, ah, eu não quero dar leite de vaca para o meu filho, eu vou dar leite de arroz, leite de amêndoa, leite de qualquer outra... Leite é aquilo que sai da teta, essas bebidas são bebidas vegetais, muitas vezes pobre em cálcio, pobre em proteínas, e que não vão nutrir essa criança. Vai ser uma bebida que ela vai tomar, que muitas vezes é rica em carboidrato, e pobres em cálcio e proteína, ou seja, não vai fornecer cálcio, não vai fornecer proteína que vai ser responsável pela imunidade dessa criança, Então, primeira coisa, bebidas vegetais, desde que não sejam preparadas adequadamente para aquela faixa etária, como, por exemplo, as bebidas de soja, que são preparadas para as crianças que têm alergia a leite de vaca, que são enriquecidas com cálcio, com zinco, com ferro, isso é outra coisa, mas as bebidas vegetais, que às vezes as mães fazem em casa, essas não têm cálcio, essas não têm proteínas, tá? Muito cuidado também deve-se ter com as dietas da moda, onde as mães falam, às vezes eu tenho, as crianças, por exemplo, hoje, os transtornos do espectro autista, as crianças com seletividade alimentar de uma maneira sensorial, e que os pais simplesmente leem na internet que a dieta sem glúten e sem lactose é boa para as crianças, e vão lá por conta própria, tiram o glúten, tiram a lactose, tiram totalmente o leite dessas crianças, e essas crianças ficam com dietas pobres em cálcio, pobres em proteínas. E aí, muitas vezes, eu tenho muitos exemplos aqui, crianças que estão há três anos nessa dieta sem leite, sem lactose, e que não estão suplementando cálcio, por exemplo. Quer dizer, eu nunca posso tirar um alimento e não repor o nutriente. Essas crianças chegam aqui, depois de dois, três anos com dieta sem cálcio, com parada de crescimento, com a curva de estatura estacionada. Você imagina se isso foi importante para diminuir a mineralização óssea, imagina a mineralização dos dentes, né? Esses dentes, será que esses dentes vão ter realmente uma composição adequada? E eu vou ter imunidade numa dieta com falta de proteína para me defender de infecções de cavidade oral? Então, dietas da moda precisam de ter cuidado, é preciso de ter, seguir as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Se você ler a caderneta da criança, tudo isso está lá, né? Então, dieta, comida para criança, é comida de verdade. É claro que eu falo também, lá em Marte, eu não sei se tem biscoito, aqui tem, de vez em quando a gente come, mas não é algo que a partir de seis meses de idade já tem que estar na mão de uma criança para estimular a mastigação. Não vai ser com isso que essa criança vai ter que estimular a mastigação, entendeu? Então, é comida de verdade, verduras, legumes, frutas, comida colorida e bastante água associado à higienização, né, Juliana? Não, e principalmente pobre em açúcar, né? Porque é muito comum a gente já ver a criança começar a introdução alimentar e aí já começar a ter contato com o açúcar. E a criança que nunca comeu açúcar, ela não tem vontade de comer aquilo que ela nunca sentiu o gosto, né? Então, às vezes, ela vê aquilo e é muito comum, a avó, a tia falar, mas ele está com vontade, podia ser um limão em cima da mesa que a criança ia ter o mesmo estímulo de querer pegar, né? Então, assim, a criança não tem vontade de comer aquilo que ela nunca comeu. E cabe a nós, que somos adultos, saber o melhor momento de oferecer aquilo a ela, né? Foi feita uma pesquisa, na primeira década do século XX, né, entre 2000 e 2010, foi feita uma pesquisa com 180 crianças em Curitiba, 61% dessas crianças já tinham tido contato com açúcar antes do primeiro mês de vida. Caramba! Sob formas de chás e leites adocicados. Então, isso é sinal realmente dos tempos, né? Isso realmente é sinal de que faltou muita orientação nutricional na educação dessa mãe, na educação do pré-natal e do pediatra mesmo nessa orientação. Perfeito. É aquela velha máxima, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Juliana, para a gente encerrar esse bloco, a gente já está com o tempo estourado aqui, rapidinho, para a gente fechar essa etapa. Fala um pouquinho sobre as técnicas de escovação, qual é o melhor período para introduzir isso na criança, até que idade ela deve ser acompanhada, do pai deve acompanhar esse trabalho, esse exercício dentro de casa, como é que isso deve ser feito? Fala um pouquinho sobre as técnicas que são mais indicadas. Até por uma questão de coordenação motora mesmo, os pais devem acompanhar a escovação até por volta dos... entre 10 e 12 anos, sabe? Essa escovação tem que ser supervisionada. Obviamente, para cada idade é de uma forma. Não dá para uma criança de 12 anos, a mãe ir lá, chamar para escovar o dente. Normalmente, isso é feito só com uma supervisão mesmo, de checar depois da escovação e ver se está tudo em ordem. Mas, nos pequenos, ela é feita exclusivamente pelo pai e pela mãe. Então, nascerão os primeiros dentes, quem vai fazer essa escovação é exclusivamente o pai e a mãe, até pelo menos por volta dos 4, 5 anos, quem é responsável por essa escovação são os pais. Óbvio que a criança começa a querer ter uma autonomia, né? Ela começa a querer pegar a escova e ela escovar. E eu brinco até com os meus pacientes que tudo bem nessa fase, que a criança escova, né? Não é a escovação que vai contar, porque depois dessa escovação, o pai e a mãe precisam fazer uma segunda escovação de verdade, porque eles não conseguem ali escovar todas as faces que tem de como tem que ser. E eu falo, a gente tem livros que ensinam técnicas, né? De fazer todos os movimentos, né? De forma de trenzinho que a gente explica para as crianças, de vassourinha e de bolinha. Mas muitas vezes, principalmente nos muito pequenos e nos que são muito resistentes, eu brinco com os pais que a gente vai fazer como a gente consegue fazer. Às vezes a gente só consegue fazer com a criança deitada e ali escovar da melhor maneira possível, porque o que a gente tem que fazer é remover toda a sujeira da superfície do dente com a escova mesmo. E tem que ser escova, né? Não adianta vir com aquelas dedeiras de silicone, aquela escovinha de silicone. É escova de dente mesmo com seda e que tem que se adequar ao tamanho da boca da criança, né? Não adianta vir com uma escova muito grande para um bebê pequeno, né? A escova tem que ir crescendo conforme a boca da criança vai crescer. E também, já desde os primeiros dentes, a gente já indica a utilização de pasta floretada. Só que, obviamente, a quantidade de pasta tem que ser controlada pelos pais, porque é muito pouca pasta, né? Principalmente nos bebês, né? Até dois anos de idade, tem que ser pouca pasta porque a criança não pospe a espuma ainda. Então, a gente brinca que é uma sujeira de pasta, uma quantidade de um grão de arroz seco, mas já precisa desse flúor porque ele vai proteger a superfície daquele dente ali. É um adicional ali de proteção contra a desmineralização, contra as bactérias que são causadoras das casas, né? Perfeito. Vou fazer uma pausa na nossa conversa e na volta a gente continua a debater sobre esse assunto e vamos falar também como as políticas públicas podem ser fundamentais para melhorar esse quadro. É um minutinho só. Sai daí, não. Sai daí, não.